Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre Companhia. A questão de hoje é a seguinte, a que revolução associamos o lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade? Será que é a revolução francesa? Será que é a revolução inglesa? Será que é a revolução portuguesa? Ou será que é a revolução espanhola? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço a jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe, conte consigo. A resposta correta é revolução francesa. O lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade, em francês Liberté, Égalité, Fraternité, surge então primeiramente invocado durante a revolução francesa. Este lema sobrevive a esta revolução francesa no século XVIII e é então até mencionado nas constituições francesa de 1946 e 1958 e é um lema que defende a democracia e a luta contra todos os regimes que sejam opressores, tornando-se assim um património nacional também francês. Muito obrigada por terem participado, conto convosco novamente até amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável, consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável, com lojas na Rua de Gentios em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedrossos, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91-916-8825. Restaurante Pedra Azul, com diárias econômicas, de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Ao fim de semana, aos sábados, temos cozido à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata a murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias, temos as deliciosas francesinhas especiais, com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul, em Fânzeres Gondomar, na Rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480.